Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro tutorial aqui do Glauber Art Talent e hoje eu vim trazer pra vocês aqui um pouco sobre como eu faço os meus esboços sobre como eu desenho Esse é o primeiro tutorial, eu pretendo colocar mais tutoriais no canal com o tempo e eu não sou nenhum profissional de desenho, eu não sou especializado em artes mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e espero que ajude vocês que querem saber sobre um pouco mais de proporções, desenhos também não fiz curso de anatomia, não sou especializado em proporções o meu negócio é desenho de posters de personagens, de rostos de pessoas e hoje eu trouxe pra vocês como eu faço os meus esboços Primeiramente, esse aplicativo chama Grid Drawing você encontra ele na Play Store e ele é grax você vai entrar nele, vai clicar em Let's Grid Daí ele vai abrir sua galeria, cuja qual Saminha pode ver que só tem desenho já fazendo o merchan do meu canal, Global Art Talent pra quem não conhece, também estou no Instagram aí eu vou pegar a imagem que eu quero que no caso é a Anabelle sim, eu vou fazer a Anabelle, não, não estou com medo clicando na Anabelle, eu vim aqui em configurações porque o desenho que eu quero fazer é numa A4 e eu vou separar o desenho em bloquinhos de 1cm então como que eu faço pra deixar já como se fosse no formato de uma papel sulfite eu vou aqui em configurações e vou deixar esse Select Square Mode Grid marcado aí aqui ó, é a grossura da linha 15 pixels até 1, eu deixo em 1 porque quanto mais fina é melhor de fazer depois aqui é a Line Color, você escolhe a cor que você quer a linha eu deixei branco porque é mais fácil pra desenhar depois mas vocês podem fazer de qualquer cor de vermelho até vermelho e branco e preto eu deixei branco e aqui tem a contagem das linhas se você clica aqui ele vai aparecer o número das linhas ao lado de cada quadrado no lado esquerdo e no lado superior de cima superior obviamente é de cima né então vamos voltar aqui agora eu vou colocar aqui ó tá vendo onde tem 0, 1, 0, 1 eu vou colocar quantas linhas eu quero formar com blocos de 1cm ou seja, um papel sulfite normal ele tem em média 30cm de altura e 21cm de largura então aqui ó, como eu vou fazer só a questão da largura porque automaticamente ele já vai calcular a quantidade de quadrados em 1cm na vertical, então eu tenho que fazer só a quantidade horizontal eu vou colocar aqui 30 linhas 30 linhas e clico em grid aqui pronto, aí ele formou essa grade com 30 quadrados de altura e 23cm de largura de 1cm cada só que como vocês podem notar aqui ele foi até o 23cm de largura então o que eu faço? eu vou em save aí aparece esse maldito anúncio mas você volta e vai lá na sua galeria ela estará lá na sua galeria aqui ó, você pode estar procurando por obrigado galeria, é exatamente por isso que estou procurando opa, fotinhos pessoais não aí aqui está ela o que eu faço então a partir de agora? como está com 23cm de largura eu vou em editar e corto o excesso vou cortar pela Vier um editor de fotos que eu recomendo também já fazendo o merchan do aplicativo vocês vão aqui em cortar ou seja, eu preciso de 21 quadrados de largura então eu vou ter que cortar até o 21 só que para não ficar desproporcional para o desenho não ficar muito jogado para a direita nem muito para a esquerda eu tenho que contar, ó quantos quadrados? 1,5 então o meio eu tiro daqui já e o 1 eu vou tirar daqui da esquerda porque se eu tirar a altura da direita vai ficar que nem eu disse o enquadramento desproporcional na foto e de altura está correto então fechou salvo aqui como vocês podem ver foi até o 22 mas aí na hora de colocar no papel vocês contam até o 21 que dá tudo certo beleza? então esse é o aplicativo que eu uso agora eu vou ensinar para vocês no papel como que eu faço o esboço bom, já estamos aqui com os materiais você vai precisar de uma folha A4 comum essa aqui é a reciclato você também precisa de uma lapiseira de uma régua 30 cm de preferência e de uma borracha essa aqui se chama limpa tipos ela tem uma textura de massinha e ela não deixa farela no desenho na hora de apagar ela é bem útil agora você vai pegar a régua colocar o zero na ponta e ir riscando a cada um centímetro você vai virar a folha e vai fazer do mesmo jeito do outro lado e após ter feito os riscos você vai fazendo as linhas na vertical agora você vai fazer a mesma coisa só com linhas na horizontal no total darão 30 linhas pois existem 30 cm de altura então você vira a folha e vai demarcando a cada um centímetro um risco para depois poder formar as linhas depois de ter feito de um lado você vira a folha para completar do outro lado os 30 riscos como o papel sulfite não tem 30 cm exato de altura mas sim 30 cm e alguns milímetros você vai começar do zero para o 30 lá em cima e na hora de inverter você vai começar do 30 para o zero depois de feito todos os quadradinhos você vai começar a numerá-los só que somente nas pontas tanto na esquerda quanto superiormente você vai colocar do 1 até o 30 de altura e do 1 até o 21 de largura então pessoal a partir da imagem quadriculada e do papel já quadriculado você vai seguindo conforme a imagem vai mostrando cada detalhe que você conseguir seguir a risca dos quadrados mais parecido vai ficar no desenho essa técnica te ajuda a deixar bem mais proporcional o desenho e fica bem mais parecido com a imagem original tanto em proporções quanto em detalhes se vocês gostaram desse vídeo tutorial deixem seu like compartilhem e acima de tudo se vocês não forem inscritos clica no botão vermelho aí embaixo escrito inscrever-se e aproveita que já está do lado e ativa o sininho para sempre que tiver um vídeo novo vocês serem notificados deixem nos comentários se vocês querem ver mais vídeos tutoriais como esse e escrevam também qual tema de tutorial vocês querem nos comentários vocês também podem me deixar dicas e sugestões de personagens que vocês querem ver aqui no canal até o próximo vídeo do canal galera que vai ser o speed drawing do Pennywise o palhaço do filme It a coisa não percam tudo isso e muito mais vocês só encontram aqui no Glauber Art Talent e até o próximo vídeo tchau